Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar com vocês sobre Girls Planet 999. Tiro, porrada e bomba. Gente, ontem saiu uma suposta prévia, né? Uma parcial dos fotos, né? Que a gente já vai chegar na grande final da semana pra, né, debutar o grupo finalmente. E a galera não está nada satisfeita. Muita coisa aconteceu desde a última vez que a gente postou algum vídeo sobre o Girls Planet 999. A gente vai chegar a comentar aqui sobre os ataques que a Sami tá recebendo. Vamos falar sobre as apresentações das músicas originais, né? Que as meninas cantaram. Vamos falar sobre esse ranking que a galera não gostou. Vamos falar um pouquinho sobre a Barrie também, Hating, algumas participantes. Enfim, até sobre o nosso Top 9, um pouco das participantes que a gente mais gosta. Então fica até o final que esse vídeo tá babado. Mas antes de tudo, já se inscreve nesse canal, dá like nesse vídeo e comenta aqui também o seu Top 9. A gente quer saber. E vai seguir a gente também nas redes sociais vizinhas. Estamos fazendo live na Roxinha toda semana. Estamos vendo drama, reagindo a coisa. Então tá muito legal. Então vai seguir a gente lá também. Por favor, não cai. A gente vai te dar 5 segundos pra fazer isso. Vai lá. Foi? Então bora pro vídeo. Pra começar esse vídeo, a gente precisa falar sobre as músicas originais que são assim, né? De praxe já da franquia Produce. Porque a gente considera Singers Planet 999 a franquia Produce. Porque é basicamente a mesma coisa. Tem as mesmas etapas. É o Produce com novos nomes, gente. Com novos nomes. Inclusive tem até as músicas originais que a gente costumava ver nos Produces. E as músicas originais dessa temporada são You Plus Me Love, Snake, Shoot e Utopia. No geral, a gente achou um pouco das músicas mais fracas. As músicas originais não foram tão impactantes assim como a gente imaginou que seria. Mas as apresentações melhoraram muito no M Countdown. Elas fizeram assim um up gigantesco. É, obviamente tava usando playback. A gente não teve aquelas high notes horríveis e tudo mais. A gente acha que em termos de musicalidade, foi a temporada de Produce definitivamente mais fraca no quesito músicas originais. Não tivemos músicas muito memoráveis na nossa opinião. Se você discorda, tá tudo bem. Só não vem xingar a gente nos comentários. Você não sabe quem a gente é. Você não sabe onde eu moro, quem eu sou. Mas a gente acha que de musicalidade, de sonoridade, de engenharia de som, eu acho que obviamente Snake é a música mais forte. Mas os stages dentro do reality, realmente You Plus Me Equals Love foi a mais forte. Mereceu ganhar. A gente acha que ficou um grupo mais coeso, assim. Inclusive, o interessante é que foi a reviravolta das meninas, porque foi um grupo de restos, entre aspas. Foi um grupo de sobras. Eles tiveram que alocar as meninas. A maioria nem tava nesse grupo pra começo de conversa. E elas mandaram muito bem. Ficamos muito felizes que elas levaram aí o Beneficial Votes. Mas aí chegou a hora das eliminações. Vamos falar rapidamente sobre o ranking. Não achamos que tivemos grandes... Surpresas. Surpresas, sim. A gente já imaginava, né, quem seriam as pessoas que iriam pra final do programa. E a gente não teve eliminações que deixaram a gente muito chocadas. Sim. A gente se despediu de algumas pessoas que a gente gostava, como a Nagai Manami, que a gente acha que fez uma crescida muito grande no programa e uma campanha bem legal. Tava mostrando lados interessantes dela, inclusive, sendo uma boa rapper, né? Já que a gente acha que, de acordo com o grupo que tá se desenvolvendo e fechando, a gente não vai ter uma rappline tão forte assim. Mas, assim, do que a gente viu das pessoas que passaram pro Top 15, a gente não teve grande surpresa. Acho que a maior surpresa de todos foi a Fuyouni no Top 9, né? Deixou todo mundo bem surpreso, porque ela foi uma das pessoas que esteve no centro de uma das maiores controvérsias do programa, né? Então, a gente vê ela estando no Top 9 das votações, deixou a gente assim, olha só, surpreso. Surpreso, até porque a gente sabe que rola muito em Voelette, então deve ter gente que se aproximou mais dela, conhecendo ela um pouco a fundo e tal. Então, foi isso. Acho que a nossa grande surpresa, de resto, a gente já esperava. Você esperava diferente as Top 15, porque a gente não, né? Outra coisa também que a gente já esperava que iria acontecer nessa eliminação foi que nós nos despedimos da Chai Bin. Já imaginávamos, né? Por toda a questão que ela passou, né? Principalmente pela questão da liderança. Então, não foi uma grande surpresa, mas ela era uma das chinesas mais famosas do programa, com certeza. Mas uma coisa que eu só queria ressaltar aqui, não é passando bem pra nada, mas claramente tudo que aconteceu com essa menina foi uma das maiores injustiças desse programa. Não, não estou falando que Chai Bin era uma boa líder. Obviamente, ela não tem um bom espírito de liderança. E eu acho que, por ela ser até uma menina das mais velhas, a mais velha, eu acho, a trainee mais velha do programa, ela realmente não serve pra ser líder. Mas o que fizeram com ela na questão de, tipo, mudar as legendas foi uma atrocidade nunca antes vista no Produce Peak, tipo assim, no mesmo nível pra mim do que, tipo, forjarem uma line-up, sabe? Foi muito feio, porque é uma difamação de caráter muito grande com a pessoa, porque ela sai meio que queimada, com gente odiando ela, recebendo hate a troco de porra nenhuma. Olha, eu achei muito escroto. Mas falando em receber hate a troco de nada, vamos falar sobre Hyunin Bai. Hyunin Bai é a irmã do Hyunin Kai, do TXT. E exatamente por esse fato que ela tem levado muito hate ao longo da temporada, porque muitas pessoas falam que ela simplesmente chegou até, né, afinal, chegou até agora por ser irmã de uma pessoa famosa. Vamos dar nossa opinião rapidamente aqui. E agora, gente, a gente adora copiar essa frase da Gabriela Prioli. Mais razão e menos emoção. E isso aqui é só um reality show. Vamos usar nossa cabeça cinco segundos, gente. Olha só. Obviamente, essa menina só ganhou buzz no início do programa por ser irmã do Kai. E foi a storyline dela do primeiro episódio, então não tem nem como dizer que isso não é um fator que empregou um papel na popularidade dela no início do programa. Só que depois, ao longo dos episódios, ao decorrer dos episódios, essa menina não tinha screen time nenhum. Ela não tinha nenhum screen time. Outras coisas também foram mostradas ao longo dessa temporada, que ela tem fancans de milhões de views, sendo que o Kai nem tem isso. Então não tá nem preocupada. Não é como se ele fosse um idol da segunda geração, que é famoso há 20 anos. Ele é um menino também que é rookie, tecnicamente, que não tem tanto tempo de carreira assim. Então, obviamente, a gente sabe que a popularidade dela começou por esse fator de ser irmã de um cara que já era debutado famoso. Mas, cara, claramente ela só tá na final porque é uma ação e reação. Ela recebe tanto hate infundado a troco de nada que o Fendel, que já apoiava ela pra comer de conversa, começou a se unir e votar na menina. Votar muito, votar muito. E ela é uma das participantes mais comentadas do Girls Plan 999. Exatamente por isso, porque as pessoas querem defender ela de todo esse hate infundado. Então, assim, independente se você gosta ou não, se você acha que ela tá pronta pra debutar ou não, vou dar um spoiler. Ela não tá no nosso top 9. Ela não tá ali no nosso top 9. Não tem problema nenhum com ela. Se ela debutar, não vamos ficar tristes. Até porque a gente gosta genuinamente de todas as 15 meninas que tão nessa final. A gente não tem grandes problemas com nenhuma. Só que, assim, ela tá aí por causa de vocês que odeiam ela, tá? Eu só queria te falar. Só pra avisar isso. Então, assim, é ação e reação. Então, se você tá puta, é porque ela tirou o lugar de fulana. Cara, se você falava mal dela, despejava o ódio dela na internet, você contribuiu pra ela chegar tão longe. Então, não é sobre ter um irmão famoso. Porque essa cartada, sério, ficou velha com dois episódios. Sim, ela serve pro início. Simplesmente ela ter um irmão famoso não faz ela ir pra final, não. É, não cola mais, não, gente. Ela realmente recebeu o voto e ela tá onde ela tá. Até porque a gente sabe que a Eminete não vai conseguir forjar mais esses votos. Falando em hate, né? A gente tá continuando aí nessa temática de hate, porque muita gente tá levando muito hate nessa temporada de Girls Planet 999. Uma das pessoas que mais tá recebendo é a própria Samy, a jurada, uma das juradas do programa. Cara, ela é uma menina muito forte. Ela é uma veterana da indústria. Um dos monstros do K-pop mesmo. Muito famosa, muito maravilhosa. E ela tá recebendo muito hate, porque ela é mais firme, mais incisiva. E não só hate. Uma coisa é hate. Ai, é só... Não, é ameaças de morte. Ameaças de morte por causa de um reality show. Gente, isso é um reality show. Calma. Acalma os nervos. Vamos acalmar todo mundo. Pelo amor de Deus. A gente entende. A gente trabalha com isso. A gente vê reality lá muitos anos. A gente sabe que a gente fica inflamado, que a gente torce por alguns, que a gente fica desapontado por certas coisas. Mas é só um reality show. Tipo assim, se debutar literalmente todas as nove meninas que você menos gosta, é só um reality show. É só um reality show. É tipo foda-se. Você tem coisa mais importante na vida. A gente tá passando por uma pandemia mundial. Tipo foda-se. Entendeu? Não ligue tanto pra esse a ponto de mandar uma pessoa morrer. Tá bom? Por favor. Agora, uma coisa que deixou a galera descontente, já que a gente tá falando de é só um reality show, mas no mesmo tempo a gente fica ligada ali, é esse ranking parcial que a Eminet lançou pra nós ontem. Mostrando aí que em grande parte a gente só veria coreanas no top 9. Inclusive algumas pessoas que nunca tinham entrado no top 9 estão nesse top 9. Várias das muralhas do programa, tipo Shao Chin, Yurina e Ricardo, não tão nem perto do top 9. E a galera já começou a ir pra gente ir lá. Agora vamos dar a nossa opinião. Por que a gente acha que esse top 9 ficou tão assim? Cara, a gente sabe que os coreanos, eles são baristas. Eles votam em coreanos, eles querem grupos com coreanos. Eles têm essa coisa de ter o mínimo de estrangeiros nos seus grupos. Então eles estão votando muito pelas coreanas. Mas como a gente sabe que grande parte do público internacional tá muito apaixonado por muitas estrangeiras e que elas têm se mostrado muito popular durante toda a temporada, recebendo milhões e milhões e milhões de votos, a galera relaxou um pouco. Eu acho que a galera deu uma deitada pro resultado. Deu uma relaxada um pouco nessa final, achando, ah, todo mundo vai votar, tá certo que essas pessoas vão debutar. Só que aí a gente tá vendo nesse top 9 aí que não tá certo. Não, não tá certo. A gente tem que votar pelas nossas faves porque não tá certo. A gente tá vendo grandes muralhas gigantescas não estando no top 9 na parcial. Exatamente. Então fiquem atentos, votem na sua preferida. Não é certo que todas vão entrar. É muito difícil. A gente tá aqui um pouco receosa porque a gente tem muitas meninas que a gente gosta e que a gente vê que podem não entrar e tal. E é uma coisa muito complicada. Mas eu acho que foi mais ou menos isso, assim. E eu acho que como a Eminete não pode mais manipular esse programa, eles abriram uma parcial de desespero. Tipo, façam alguma coisa. Façam alguma coisa, pelo amor de Deus. Votem! Então assim, pra finalizar esse vídeo, o que a gente acha? A gente pode falar um pouco sobre agora algumas faves nossas. Mas a gente acha que o grupo tá se desenhando pra ter muitas all-rounders, se tudo der certo. Eu acho que vai pecar um pouco. Eu acho que é... Ou vai ter uma vocal line muito boa, ou vai ter uma happy line um pouco melhor do que a vocal line. Eu acho que é só esse problema. Eu acho que tem muitas all-rounders. E na final, eliminaram tantas vocalistas e tantas rappers que talvez a gente não tenha tanta, tipo, uma referência nessas áreas, sabe? Eu acho que o defeito da line-up pode ser essa. Mas não é nada pessoal com meninas. Eu tô dizendo nas lines mesmo. No geral. A vocal line talvez fique fraca, a happy line talvez fique fraca. E se você estivesse perguntando qual que é o nosso top 9, afinal? Qual o top 9 das natisas? Não temos. Então, não temos um top 9. Toda vez que perguntam, a gente responde a mesma coisa. Porque a gente realmente se apegou muito às das meninas, né? Nesse reality show. A gente não tem nada contra nenhuma delas. A gente gosta de todas. Então, genuinamente, qualquer uma que debutar, nós vamos ficar felizes. Mas nós temos quatro que, pra gente, são as nossas faves, as nossas maiores. Que se alguma delas não estiver no grupo, a gente vai ficar muito triste. E essas meninas são a Yeso, a Youngoon, a Dayeon e a Hikaru. Sim, a gente tá bem assim. Hikaru, como a nossa first pick, sempre foi assim. E a gente se afeiçoou muito essas três coreaninhas, porque a gente acha elas muito especiais. Mas é isso. A gente, como a gente falou, amamos muito das meninas aí, o Jin. A gente tem afeição por muitas meninas que estão aí. Então, a gente não vai se incomodar com nenhuma line-up demais. O que tá bom, né, pela primeira vez. Eu acho que a gente tá tendo paz na hora de ver um reality show. A gente tá feliz, a gente tá tranquilo, com o coração, assim, em paz, realmente. Mas também é uma crítica construtiva à edição desse programa. Eu acho também que eu vejo muito geral, assim, que tá todo mundo meio que, ah, eu gosto de todo mundo, porque eu acho que a gente não se afeiçoou. Igual, tipo, do Sex 101, aquela coisa. A gente brigava pelos nossos faves. É porque eu acho também que a edição meio que não deixou ninguém ser a grande protagonista da edição. Não teve, sabe? Até a Chautin mesmo, ela não aparece muito na edição. A gente gosta dela pelas coisas que a gente vê fora da edição e do que a gente conhece dela. E a galera ama e vota nela. Mas não é sobre a carreira dela dentro do programa. Ela nunca teve uma grande storyline. E eu acho que pra muitas das favoritas, isso aconteceu, sabe? Então, eu acho que é isso. A única coisa ruim, entre aspas, do reality foi isso. Porque a gente também não tem uma grande protagonista da edição. O que é foda, né? Mas a gente acha que vai se desenhar um grupo ok. A gente tá muito animado. E com certeza falaremos mais desse no futuro. Com certeza. E o que você tá achando sobre isso? O que você achou dessa parcial? Comenta aqui embaixo que a gente quer saber tudo, né? Sobre cada um dos pontos que a gente falou nesse vídeo. Então é isso, gente. Se inscreva no canal. Um beijo. E adião! Adião!